Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E agora, o Juca recebe braços abertos, coreografia em julgamento! 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 O Juca recebe braços abertos! O Juca recebe braços abertos! O Juca recebe braços abertos, coreografia em julgamento! 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 Amém. 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 Levantando a galera. Vamos aplaudir Bojuga. Essa foi a belíssima apresentação da Cobraque.